Se o seu cabelo tá com muito frizz e sem brilho, vem comigo! Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez vamos falar aí de receitinha caseira com coisas que talvez você tenha aí na sua cozinha. Pois é, vamos misturar alguns ingredientes da cozinha para cuidar das nossas madeixas e deixar ela com muito brilho e sem frizz. Mas antes da gente partir aí para a nossa receita que é muito rapidinha e eu falar também para vocês dos benefícios dos ingredientes que vamos utilizar não esqueça de me seguir nas redes sociais que é tudo pote neves e se não é inscrito aqui no canal eu não sei o que está esperando para se inscrever. Aqui embaixo aparece inscreva-se, então clica ali, inscreva-se, aproveita e marca no sininho para receber as notificações toda vez que eu subir um vídeo novo para o YouTube. Agora falando nessa receitinha, a gente vai usar dois ingredientes. A gente vai usar aí o abacate e o mel. Por que do abacate? O abacate ele é rico em vitaminas e para melhorar a situação, além de ser muito gostoso porque eu não sei vocês, mas eu adoro comer abacate, põe o limão assim, sabe? Ele tem propriedades restauradoras e reconstrutoras, ajudando aí na maciez e no brilho dos nossos cabelos. Além disso, o abacate ele ajuda na resistência e na elasticidade do cabelo. E agora falando do mel, ele é um emoliente e um oxidante natural. E o melhor também é que devido ao açúcar que contém no mel, ele é um humectante natural, ajudando aí a reter a umidade do cabelo. Agora que eu já falei aí para vocês um pouquinho dos ingredientes e o motivo de usar eles na nossa receitinha para hidratação, vamos ao modo de preparo. Vamos precisar de uma peneira, um recipiente e uma colher para preparar nossa mistura. Eu usei meio abacate médio para o tamanho do meu cabelo, então vai de acordo com a sua necessidade. Depois, vamos passar o abacate na peneira para desfazer qualquer pedacinho e transformar em um creme. Após, vamos adicionar uma colher de mel e se quiser potencializar, pode colocar um creme de massagem da sua escolha. No caso, eu coloquei uma colher. Depois, é só enluvar os cabelos sem desembaraçar, pois essa mistura não é nada emoliente. Mas calma que vai dar certo. Depois, colocamos o bom e velho saquinho para ajudar a penetrar no fio e esperamos 30 minutos. Aí é só enxaguar e passar o condicionador. Viu como a nossa receita é muito fácil? Então, basicamente, lembrando que você pode, ao invés de prensar e passar pelo coador no abacate, você também pode bater no liquidificador. Mas honestamente, eu não quero ficar sujando a louça. Então, é mais fácil a gente pegar e passar ali no coador mesmo. Lembrando vocês também que é fundamental você enxaguar muito bem esse cabelo para não fazer que nem a dona Patrícia aqui, que na hora de finalizar o cabelo percebeu que ainda tinha alguns resíduos da mistura, sabe? Então, assim, enxagua bem esse cabelo para não dar problemas depois. E esse aqui é o resultado que ficou da hidratação no meu cabelo. Notem que ele ficou um cabelo muito brilhoso e muito soltinho. Se você já fez essa receita ou colocou outras coisas aí na sua receita com abacate, conta aqui para mim, aqui embaixo, nos comentários. E se tiver alguma outra receita que você já viu, mas está com receio aí de testar, então, manda para cá que a Patrícia testa e depois conta para vocês como é que ficou. E se você gostou da nossa hidratação com abacate e mel, não esqueça de deixar o seu like ao final do vídeo e compartilhar aí com as amigas essa receita para a gente poder, né, ter cabelos mais bonitos, sem frizz, com muito brilho. Então era isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!